Ouça o barulhinho da chuva Muita chuva Vou mostrar para vocês o rio, como fica Eu vou passar aqui por essa cerca Vou pausar um pouco, porque eu estou caindo Me aproximei do rio Está assim, gente Que benção Estava muito quente Esses dias E hoje amanheceu assim Chovendo bastante aqui na Bahia E hoje amanheceu E hoje amanheceu Uma alvaroba Essa árvore é enorme Tem duas aqui Um cruzeiro Lá no topo Está escorregando Aqui tem umas pedras E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.